Alexandre XRE300 Este é o segundo vídeo falando sobre a interdição do viaduto de prazeres Para quem é aqui de Pernambuco E por incrível que pareça, não está interditado aqui Porque está começando a ficar interditado agora né, congestionado Mas em outros dias o congestionamento vai daqui a 3.3km atrás Estou achando até que com essa interdição parece que o trânsito ficou melhor Viu, que ele não olhou O que é que ele tem nessa cabeça né Chapéu de couro Ele faz a manobra e não olha se vem carro não Olha a pipoca E mais na frente vocês vão ver o desvio devido a interdição do viaduto Na BR-101 Aqui em Jaboatão dos Guararapes Sentido... Sentido Norte Tem cuidado aqui para não passar direto na... Para não pegar a parte de indo para Boa Viagem Pronto Quem vai para Boa Viagem pega ali a direita né Onde estão passando ali As máquinas estão trabalhando E aqui onde estamos vamos continuar na BR-101 Obrigado 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 O semáforo fechou ali Vou tentar me posicionar para vocês verem Valeu 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 Aquele é o viaduto interditado Nós vamos cruzar aqui esse desvio provisório Não existia esse asfalto aqui né Foi criado Foi criado especificamente para esse trabalho Estamos cruzando aqui a estrada da batalha E vamos pegar aqui A outra faixa da BR-101 Que agora está com mão dupla temporariamente Passei aqui no vídeo 1 Nessa faixa aí da esquerda Bem que não teve muito transtorno nesse horário não viu Não sei o que foi que houve Tem um detalhe também né Está diminuindo o número de carros Porque Aqui em Pernambuco A economia está em recessão gravíssima Já somam 3 mil desempregados Somente no estaleiro Atlântico Sul Vai swap Somente nessa empresa O vídeo é curto Só para mostrar isso aí Ainda bem que eu não peguei muito congestionamento Mas Eu vi ontem no repórter À noite no horário de pico O congestionamento estava gigante Valeu, um abraço E sigam o canal aí E também no Instagram Valeu, até mais